Júnior puxa o ataque do Galo, solta para o Leandro Leandro para Diego, Tardelli, Tardelli Recolhe Tardelli, vem com ela Procura agora passar e já passou e já soltou para o Júnior É o Galo na tentativa de resposta O Júnior enfiou na área Pintou o gol, saiu o goleiro, vai entrando GOOOOOOOL 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 FABIANO GOOOOOOOL Do Galo É de FABIANO, é de FABIANO, é de FABIANO FABIANO 10 minutos Ele colocou lá dentro No fundo do gol FABIANO 1 para o Atlético 0 para o Ito O Itaba A bola foi tocada agora para Renan Oliveira Olha que bola, aquele soltou para o Leandro Dividiu e ganhou do zagueiro Foi embora Leandro Olhou para a área, cruzou, cabeçada Fabiano Fabiano GOOOOOOOL O calor Fabiano de novo De novo Fabiano 15 15 no primeiro tempo Fabiano Na jogada Excepcional de Leandro Fabiano de cabeça Cumprimentou o goleiro Rafael 2 para o Atlético 2 de Fabiano 0 para o Ituiutapa Penalidade máxima Diego Tardelli contra Rafael Lopes Vai ser autorizado Pelo árbitro Joel Tolentino O Atlético vence por 2 a 0 Pode fazer o terceiro E aí praticamente liquidar Tardelli correu, bateu Gol 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 Tardelli 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 Cardelli, marca de pênalti, goleira para um canto, bola para o outro, aos 29 do primeiro tempo, Atlético, Galo 3 e Tuiutaba 0. Sai jogando rápido Aranha, solta a bola para Júnior, Júnior dominando aqui na direita, ele tem livre, livre, completamente livre Coelho. Solta então, passe longo para Coelho, Coelho na frente para o Renan, pintou o quarto gol, vai fazer, Renan bateu. Galo, Galo! Que bonito, mas também estrenando, atocindo, repirando, entrando a mesma poésada, vida de gaya, obtida, efeito, se atingir. Renan Oliveira, contra golpe mortal, Renan Oliveira, Entrou na área Olhou para o goleiro e bateu no canto esquerdo Sete Sete do segundo tempo Renan Oliveira Quatro para o Atlético Zero para o Ituiutaba Gol Gol Galo 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 Tardelli Tardelli Meio gol dele Meio gol do Munique 31 do segundo tempo Mão cheia Para Leandro Faz o passe para ele Para o Obina Olhou para o gol Tentou Soltou para o Tardelli Vai fazer o sexto Passou Bateu Gol Galo Galo Vim por mim As bandeiras tremendo A torcida vem virando Vim por a vez para avançar Vim por dia Gol Galo Tardelli Diego Tardelli Diego Diego Tardelli Tardelli 40 Segundo tempo Passou pelo goleiro Fez o segundo dele Também no jogo Seis para o Galo Zero para o Ituiutaba Tardelli Vamos lá Tardelli É Tardelli É Tardelli É Tardelli Tardelli Obrigado.